Cesare Batiste, esse carinha aqui, está sorrindo, está feliz, porque a Advocacia-Geral da União acabou de conceber uma solução jurídica para que ele continue no Brasil, ou seja, não seja extraditado. A Agu vai passar isso para o Lula, e o Lula, quinta-feira, muito espertamente, pertinho aí do Natal, vai anunciar que Cesare Batiste pode ficar livre, leve e solto no Brasil. Para quem não sabe a história, em 87 ele foi condenado na Itália por quatro homicídios, assaltos e outros delitos. Era comunista, fez parte de um grupo armado, terrorista. terrorista se refugiou na França, quando viu que ia ser extraditado para a Itália, fugiu para onde? Para o melhor lugar do mundo, para todo e qualquer tipo de terrorista. Brasil conseguiu refúgio graças ao ex-ministro da Justiça, né? Justiça, hein? Tarso Genro, que agora vai ser governador do Rio Grande do Sul, está todo esse tempo aí, na prisão, sustentado com o nosso dinheiro. E aí, agora vai poder passar o Natal feliz da vida, né? Tranquilamente, sem ser importunado. Bom, o Brasil se recusa a reconhecer o MST como um grupo terrorista, né? Naqueles telegramas vazados do Wikileaks, diziam que o Brasil classificava terroristas como traficantes, para dizer que não tem terrorista. Bom, agora nós teremos um terrorista aqui, e quem sabe o Lula convida o Bin Laden para cá, justifica que o 11 de setembro foi apenas uma reação contra o imperialismo norte-americano, elabora uma solução jurídica, e vamos ficar de braços abertos para todos os terroristas do mundo. Porque o Brasil é um país generoso, né? O presidente com 83% de aprovação, elogia e aumento para deputado, dá refúgio para terrorista, instala embaixada em ditadura, defende ditador, pois é, e quem tem motivos para sorrir, hein?